Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Hoje eu quero mandar um salve aí para a Carlinha da família do Eliseu Silva TV. A Carlinha que está se destacando cada vez mais aí na plataforma e dessa vez ela vem como uma empresária, uma dona de boutique, que na verdade ela se fazendo bem de uma pessoa bem simples, humilde, ela diz que é um simples bazar, mas eu digo que não é porque olha bem quem está no destaque aí desse bazar, o Eliton. Mas deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha e não deixe de ativar o sininho. Então pessoal, de cara a Carlinha mostra mais uma vez que ela é poderosa. De cara ela já pegou o Eliton ali para ser seu top model, né? Então já vestiu aquela camisa. Mãe, vocês sabem que o Eliton, com camisa social, sem camisa social, de camiseta, com boné, sem boné, o Eliton, ele é lindíssimo, né? Todo mundo já sabe disso. Mas a Carlinha de cara já pegou o Eliton ali de surpresa, que na verdade já se fez de destaque, né? Ali no bazar da Carla. E eu espero que o Eliseu fica um pouco esperto, porque se a Carlinha fizer um pôster ali com o Eliton de top model, o Eliseu vai perder o parceiro. Porque olha, vai vender demais e a Carlinha com certeza, ela vai fazer uma proposta boa para o Eliton, né? Então, pessoal, brincadeiras à parte, mas vamos aqui ao nosso assunto que é sério. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a nossa Carla é uma referência para as pessoas que estão dizendo que estão passando necessidades, porque está difícil. Mas observem bem, a Carlinha, como uma referência, pessoal, a mulher atira para todo lado. Um dia ela vende pastel, outro dia ela vende lacinho, outro dia ela vai lá no serviço, leva bolo para poder vender, né? Agora ela está com o bazar, de forma que a Carlinha não perde a oportunidade. De repente, pintam a faxina, ela está lá fazendo a faxina e é pau para toda a obra. De forma que eu tenho certeza que ela levanta de manhã, ela nem se preocupa com o seu findar do dia. Porque eu tenho certeza que ela reimagina, de tarde o meu dinheirinho já está garantido, a minha feira já está garantida. Porque, olha, a mulher não para não. E tem que ser assim. E com esse jeitinho dela, né, de brava, o jeitinho dela de que, né, de comer quieto. A Carlinha põe muita gente que tem estudo no bolso, porque tem gente que só tem estudo, só fica esperando o emprego. A Carlinha não. A Carlinha, ela já é o emprego, ela já é a empreendedora, ela já é a empresária de sucesso. Vamos torcer para a nossa guerreira aí, para que a cada dia o sucesso possa acontecer na vida dela. E ela possa ser referência para muita gente. Porque tem pessoas que estão passando necessidade, é porque às vezes não tem uma experiência de vida. Então, aproveite essa oportunidade, observa o que a Carlinha faz e outras pessoas. Se eu cheguei até aqui, porque eu fui uma Carla no passado. Para poder manter a minha família, eu fazia o que ela está fazendo. E graças a Deus, o Senhor abençoou e que tudo deu certo, né? Não tivemos grandes farturas, não tivemos tudo aquilo que a gente queria, mas a gente teve o suficiente. Graças a Deus estamos aqui e podemos agradecer a Deus por tudo. E assim eu tenho certeza que é a vida da Carla. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a Carla deve sentir orgulho dela. Eu tenho certeza que muita gente que assiste a Carla deve pensar diferente agora. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer como a Carla. Eu tenho certeza que vai dar certo. É o meu conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E no mais, beijo para vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até. Fiquem com Deus e fiquem com Deus.